Olá pessoal, eu tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje, o vídeo vai ter pra vocês mais um vídeo de coleção dos inscritos. Hoje a coleção é do Isaac, um inscrito aqui do canal que ele decidiu mostrar a coleção pra todos. Então, vamos acompanhar, que ele tem uma coleção bem legal, ele é fã demais de Nanatsu, né, no Taizai. Então, vou mostrar pra vocês a coleção dele. Muito obrigado, Isaac, por compartilhar a sua coleção com a gente, tá? E eu espero que vocês gostem. No final, eu quero que vocês comentem, tá bom? Mas antes de começar, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também virem membro. Aqui estão as opções de membro, tá? Escolha a sua. Virem membro, tanto clicando aqui embaixo ou então no Instagram do canal me chamando pra virar meu Pix. Que assim vocês ajudam muito no meu trabalho. Também links da Panina em Amazon, muitos infinitos na descrição. Se vocês forem comprar qualquer coisa nelas, utilize os links. E também estou deixando o Instagram do canal passando aí, tá bom? Dito tudo, vamos ver a coleção do Isaac que eu tô curioso pra poder ver. Então, bora lá. Opa, pessoal. Aqui é o Isaac aqui. É... Vim mostrar minha coleção de mangás. E, bom, se inscreve aí no canal dele. O canal dele é muito bom. É... E é isso. É isso. Bom, vou mostrar aqui primeiro esta parte aqui. Este daqui é um caderninho que eu uso pra... Pra anotar os animes e os mangás que eu vejo, né? Então, tá aqui alguns. Bom, eu coleciono mangás já tem, eu acho que uns dois ou três anos. Eu não contei direito, pra ser sincero. Mas... Mas eu acho que é aproximadamente isso. Bom, vou mostrar aqui o meu primeiro mangá. Tinsaomang, eu tô lendo o volume 1 ainda. Mas já assisti o anime, muito bom. Recomendo. É... Um volume aleatório de Boruto. Eu só peguei por pegar mesmo, que eu tava com vontade de ler Naruto. Só que eu nunca achava um volume. Então, eu acabei pegando esse daqui que eu achei numa banca. Volume 19. E... Temos aqui Blue Lock. Volume 15, a capa variante. Muito bom, mano. É um dos meus animes e mangás favoritos. Vou dar uma folhada aqui. E junto com ele veio esse cartão postal aqui. Que... É a capa oficial do volume 15. Aqui tem... Essas fichinhas aqui. Que eu vou mostrar já já do que é, né? Mas é de Kimetsu. Aqui tem tipo uns brindezinhos também. Tem a fichinha. E tem umas figurinhas. E aqui... Um cartão postal. De um volume de inalácio. Bom, indo pra cá. Na Hatsuno Taizai do 1 ao 12. É a versão japonesa. Que eu achei na Surugaya. Bem baratinho, mano. Tava uns 70 ou 80 reais. Os 12 volumes, tá? E... Bom... Eu recomendo bastante na Hatsuno Taizai. É meu... Anime e mangá favorito. E... É isso, pô. Tem também aqui o volume 16 em japonês. Que vem... Vem um cartão postal. Um DVD. E o volume 16 tá aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui, ó. Tá bem aqui. Peraí. Ó, tá aqui o volume 16. É bem pequeno os mangás do Japão, cara. Muito bonitinho, velho. E tá aqui o... O DVD. Que é de um AVA. O AVA da primeira temporada. Bom... Passando aqui pro lado tem esse... Copicho aqui de Kimetsu, né? Do... Que deu nos cinemas. Aqui eu guardo alguns marca páginas. Mano, esse marca página de bloco aqui é muito lindo, tá? E... Tem outros aqui. Tem o do Kimetsu também. Tem aqui um Tomioka morto. Eu vou passar cola depois, né? Porque... Tá sem a cabeça, sabe? Tá sem a cabeça. E, bom. Chegando nessa parte aqui. Aqui temos o Tesouro. Demon Slayer do 1... Do 1 ao 23. Tudo completinho. Não li todos ainda. E... Mas eu pretendo ler tudo, obviamente. E, cara, Kimetsu... É uma... Minha obra favorita também. Junto com o Nanatsu no Taizai. Quero colecionar o mangá, né? E... É, já completei a coleção. Mas ainda faltam os fanbooks. E etc. Essas coisas, né? O Light Novel. E, bom. É isso. Do 1 ao 23. Recomendo bastante. Jujutsu eu ainda tô assistindo o anime. Mas, provavelmente, quando eu terminar de assistir. Eu acho que eu vou querer pegar a mangá também. Provavelmente. Eu tô gostando até o momento. Tô no episódio 16, eu acho. De Jujutsu. E, bom. É isso. Do 1 ao 23. Tá completinho. E, indo aqui pro lado, tem... Eu não sei o que que é isso, pra ser sincero. Mas é um livro de informações do filme do Mugen Train. Bem bonito. E foi baratinho também. Comprei na Surugaya. Tem algumas artes aqui. E é isso aqui. E aqui... Tem aqui os livros de ilustrações do anime e do mangá de Kimetsu. Muito bonito isso aqui, tá? Sobre a capa. E aqui é do mangá, ó. Esse daqui é absurdo de lindo, mano. Na moral. Bom, é isso aí. Não acabou ainda. Vindo pra cá, tem uns quadrinhos de anime aqui, que eu tenho. Tem esses bonequinhos aqui. O Tangerino. Tokito. Rengoku e Tanjiro. Tem aqui o cartão postal, acho que do volume 2 ou 1. Eu não lembro. Eu não lembro, mas é de algum ali. Enfim. Isso daqui é... É, eu também não sei explicar o que é isso. Mas é uma fotinha aí que eu deixei ali de enfeite. E vindo pra cá. Nanatsu no Taizai, infelizmente, não tá completo, né? É... Tem um, dois, oito, seis... E tá chegando mais dois volumes. Que é o 26 e o 25, eu acho. É, o 25 e o 26, eu acho. E, bom. Amo demais Nanatsu no Taizai. Quero ter completinho. Um dia. E... Bom, a história pra mim é muito, muito boa. Os personagens, a trilha sonora do anime. Eu gosto bastante, véi. Eu gosto bastante. E... Aqui também tem os dois volumes do Bandai Line. Eu acho essa história bem fofinha, mas eu não li o... Segundo volume ainda. Li o primeiro, gostei bastante. E, bom. Vindo pra cá, tem esse livrinho aqui. De informações do anime. Deixa eu ver aqui. Ó. É informações do anime da... Da primeira temporada. Aqui tem o cartão postal, ó. Ó. Aqui também tem outro. Bem bonito, viu, mano? Bem bonito. Bom, vindo pra cá, eu realmente esqueci o nome disso daqui. Mas o daqui tem uma pá de informações do mangá. Tem uma pá. Ó. Tristanzinho loiro. Voltando aqui. Tem... Tem também esse daqui, ó. Que é o especial do filme. Do segundo filme que lançou. Corsese by Light. Que é só a escritora. Opa. Ó. Aqui tem outro cartão postal. Outro cartão postal. Aqui. Voltando aqui. Esse mangá aqui. Mostra o... A história do... Filme de Andiburgo. Filme de Andiburgo? Não. Tô... Nossa. Tô maluco, véi. É um especial de Na Nasson Taiza que não foi adaptado, ó. Que é do castelo de Andiburgo. E também tem o capítulo Unshot, né? Da história. Epa, epa. Censura, censura. Enfim. Tá aí. Desenho lindo, viu, mano? E, bom. Aqui, se eu não me engano, se chama Light Novel, né? Esse daqui é Light Novel. São histórias extras aqui. Tudo escrito. Infelizmente, eu não consigo ler porque eu não sei japonês. Mas... Tô tendo aqui pela coleção. Eu gosto bastante de colecionar na Na Nasson Taiza. E vindo pra cá de novo. Aqui, ó. Livro de ilustrações do Sete Pecados Capitais. Bem bonitinho também. É bem baratinho isso aqui, mano. Tá na Surugaya. E aqui é um do Meliodas e da Elizabeth, ó. Aqui fala algumas informações sobre os dois. E também do Hulk, que aparece aqui. É, aqui, ó. E aqui também vem um pôster. Deixa eu tentar tirar aqui. O pôster. Bom, como vocês podem ver, eu gosto bastante de Na Nasson Taiza, né? Deixa eu deixar aqui de ladinho. E, por último, não poderia faltar o volume 1 dos 4 Cabaleiros do Apocalipse. Tô acompanhando o Magá desde o início. Tenho só o volume 1, né? Porque não tô cozinhando pra os outros também. E eu espero que venha pro Brasil, mano. Porque... Isso é louco, faz falta. É muito boa a história da continuação. Eu recomendo pra vocês. Dá uma lida, cara. Dá uma lida. Vê o anime. Primeira temporada já saiu. A segunda temporada vai sair em outubro desse ano. E é isso, pô. A história é muito boa. As aventuras do Percival e seus amigos. Junto com os 4 Cabaleiros do Apocalipse, né? E o vilão é o Arthur, né? Como todos sabem. Aqui é um cartão postal. O novo. E o antigo protagonista. Então é isso aqui. Depois eu vou ajeitar tudo aqui, né? Bom, essa foi minha coleção. Espero ter explicado bem. E... É isso, pessoal. Até mais. Então, pessoal. Gostei da coleção de Isaac? Ele ama Nanatsu. Ele gosta demais, tá? Se eu tiver enganado, esse mangá foi publicado aqui pela JBC, né? Seven... Alguma coisa desse nome, assim. Ele tem um artbook do Demon Slayer. Muito legal. Ele tem um box. Esse box do Demon Slayer, eu confesso que eu tô louco pra ter. Nem que eu compre o box sozinho. Tipo, eu compro o box vazio pra poder ter e colocar os mangás dentro. Porque eu gostei demais desse box. Só que, infelizmente, se eu comprar pra que eu... Que nem... Eu quero ter o box. Mas pra que eu vou comprar a coleção inteira só pra ter o box? Não tem como. É impossível fazer isso. Então, se aparecer uma oportunidade de eu comprar o box vazio, como algumas pessoas compraram, eu provavelmente vou pegar. Porque o box do Demon Slayer não vem nada demais. Só vem os mangás e os brindes que já vem com mangá. Então, não vem postal, marca página a mais. Então, se eu comprar esse box, eu vou ter ele aqui bonitinho na coleção. Ele tem vários mangás japoneses, vários autabooks, né? De Nanatsu. Muito legal, Isaac. E eu espero, realmente, que você consiga completar essa coleção aqui em português. Pelo jeito, é meio difícil completar ela, né? Mas tomara que você consiga, porque você é muito fã, né? Então, espero que você consiga completar ela. Muito boa a sua coleção, tá? Vários mangás japoneses. Ele comprou... Você viu aquele boxinho que ele comprou em mangás japoneses? Achei bem legal, tá? Lembrando que mais cedo saiu um vídeo falando sobre mangás japoneses, tá? Quatro horas da tarde saiu. Então, vai lá assistir, porque é um vídeo um pouquinho polêmico. Eu tô falando o que eu penso sobre muita polêmica que o povo faz em cima de mangás japoneses. Ah, não pode comprar um mangá japonês, né? Mas, vamos lá assistir que é importante, tá? Mas, Isaac, parabéns pra coleção. Muito legal. Uma hora eu vou pegar esse Nanatsu pra poder ler. Espero pegar, né? Então, vamos ver se eu consigo pegar. Mas, parabéns pra coleção. E quem quiser mandar a coleção aqui no canal, é só me chamar no Instagram que eu explico certinho como que faz pra mandar. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que acompanha o vídeo. Lembrando que, clique na descrição, virem mesmo, que é se vocês apoiam o canal. Tá passando um dos meses pra que eu agradeço bastante. Pessoal, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Agradeço bastante vocês. Valeu e... Fui!